Quadro Mais Saúde, oferecimento do Laboratórios Bazé. Vamos falar sobre obesidade e também a cirurgia bariátrica. Confira. Olá, pessoal. Sou o Dr. Gabriel Bazé, lá do Laboratório Bazé, e estou com alguns dados intrigantes aqui, tá? Olá, sabia que a obesidade já atinge 1,6 milhões de pessoas até 2022 no Brasil? Esse número representa também, através do sobrepeso, 31% da população. Mais de 6 milhões de pessoas estão acima do peso. E é por isso que hoje a gente trouxe o Dr. Thiago Bosch, lá do Instituto Bosch. Dr., seja bem-vindo. Obrigado, Bazé, por convite. É um prazer imenso discutir essa pauta aí, que é mundialmente, hoje, a pauta mais discutida no mundo. Mais discutida. Já te falou, você até em pandemia silenciosa, né? A obesidade é um problema sério, tá? Dr., explica pra gente um pouquinho o que é a definição de obesidade. Obesidade, nada mais é que um excesso de peso acumulado pela gordura corporal. Nós temos que colocar isso como gordura corporal, por quê? A gente já pensa que a pessoa tem 1,70m, 1,80m e tem 100kg, ele está acima do peso, só que é aquele cara que malha, é aquele cara que faz exercício, ele tem musculatura corporal. Confondo toda a estrutura do corpo. Então, a obesidade, nada mais é que esse excesso de peso, mas acumulado pela gordura corporal. Imunculado pela gordura corporal. Legal. E como que a gente, como que está se tratando hoje, por ser um problema a nível global, né? A gente sabe que é um número crescente. Isso é em todo mundo mesmo? É. É, no mundo inteiro, hoje, estamos tendo um aumento do ganho de peso da população. Principalmente por causa da pandemia. Sim. Por causa da pandemia, agravou muito esse quadro de obesidade, por quê? Fecharam-se as academias, o pessoal tinha medo de sair de casa e afetou muito o psicológico de todo mundo, da população não sabendo o que estava acontecendo. E você sabe que a ansiedade e tudo mais, o povo descontava em que? Em alimentação. Na comida. Quando você come e não gasta e tudo mais, você aumenta. E você ganha muito peso corporal. E se você ganha em forma de gordura, porque a alimentação que esse povo comia, certeza que era alimentos gordurosos, carboidratos, assim, porque aumenta a gordura corporal. Legal. A obesidade hoje, como que ela é considerada? Ela é considerada uma doença, é claro, mas ela é de via genética, é uma coisa adquirida, porque fala-se muito, né? Às vezes as pessoas estão em casos de obesidade, não procuram o Instituto de Saúde, não procuram um médico, e acabam assim, não, olha, para de comer que você vai emagrecer. Como que a gente define isso mesmo? Quem é cada caso? Mas é, obesidade é uma doença multifatorial. Os pacientes me procuram no consultório, porque de várias formas exemplares, né? Pode estar relacionado, sim, a fatores hormonais, fatores genéticos, mas principalmente a estilo de vida. Ah, sim. Muitos pacientes me procuram para, doutor, minha família toda é obesa. Então, o que você pensa numa família dessa do estilo de vida para esses pacientes? É uma família que, sedentária, é uma família que faz a alimentação errada e tudo mais. Você vê família de atleta, um grande exemplo, o Cristiano Ronaldo, vou pegar um exemplo, é um atleta de alta performance. Sim. Você vê na casa dele, não tem gerante, não tem nada, os filhos deles fazem e tudo. Então, são pessoas que provocam o quê? Um estilo de vida diferente. Então, para mim, obesidade, lógico, é uma doença multifatorial, mas o principal está relacionado aos hábitos de vida. É isso, né? É sempre vinculado. É quase cultural, né? É quase cultural. Legal. Qual é o momento certo do paciente procurar uma ajuda profissional? Mas é, eu falo que não tem um momento certo. Se você é aquele paciente que, mesmo que está um pouco acima do peso, um leve sobrepiso, e você não está bem consigo mesmo, você está ficando preocupado pelo reganho, já está afetando na sua qualidade de vida, essa é a hora. É um caso. Não vamos deixar para chegar lá no topo da piranha, lá no final. Sim. Porque aí, as ferramentas que eu terei que usar, não será uma simples dieta e exercício físico, ou até um balão gás, que é uma coisa temporária. Sim. Nós vamos ter que partir para uma cirurgia bariátrica ou até alguma coisa. Legal. Bom você ter citado isso, que é uma dúvida, acredito que todo mundo está em casa. Quais são os tratamentos possíveis para a obesidade hoje em dia? Nós temos vários tratamentos. Começamos, os principais, eu falo que é a base, dieta e exercício. Tá. Qualquer ferramenta que você, o médico, qualquer outro profissional que você for utilizar, ele tem que pôr a base, a dieta e exercício. Temos medicamentos viorais, temos as injeções, as famosas injeções. Sim. Os endócrinos, prescreve muito para esses pacientes que querem perder peso. E também, temos que eu utilizo, eu não sou um médico que usa medicamentos viorais, nem as injeções futâneas para ajudar na perda de peso. Eu já gosto de ferramentas mais invasivas. Sim. Utilizo o balão gastro, seria uma outra forma. O sleeve endoscópico e a cirurgia bariátrica. O sleeve endoscópico, para todos entenderem, é aquela bariátrica realizada por endoscopia. Sim, sim. Não é uma bariátrica que não tem o mesmo poder de uma cirurgia bariátrica, mas ele é um pouco superior ao balão. Então, eu gosto desses três métodos, utilizo muito, os pacientes estão procurando muito, pela facilidade de conseguir a perda de peso e fazer o método hoje, e as tecnologias estão ajudando cada dia mais, tanto médico quanto pacífico. Legal, legal. Pegou as dicas do Dr. Thiago aí, né? Não tem como fugir da academia, tá? Precisou agendar uma consulta? Liga lá no Instituto Bosch, marca uma consulta com o Dr. Thiago, que ele vai ajudar você a superar esse problema aí. Doutor, e como é o tratamento? Essa pessoa chega no consultório, como que nós vamos definir para que lado que ele vai, se ele vai ser um paciente de cirurgia bariátrica, que é uma coisa que já está muito famosa hoje em dia, né? Muitas pessoas estão realizando. E já te pergunto, né? Partindo para esse processo de cirurgia, como que fica a vida desse paciente depois? Sim. Mas é, o paciente chega para a gente com obesidade, com excesso de peso. Primeira coisa que eu converso com esse paciente, né? É o seu peso e altura. A partir dali, nós vamos saber o MC, que é o índice de massa corporal. Sim. Através do seu peso, nós dividimos pela altura ao quadrado, em metros, e aí a gente vai ter o MC. Sim. Aquele paciente que tem o MC acima de 25, que a gente considera como sobrepeso, até 29, tudo ali, esse paciente está apto a realizar o balão. Sim. Pacientes em 30 e 35, também. Acima de 35, esse paciente está apto a realizar a cirurgia bariátrica. Está associado a alguma comorbidade, como pode ser várias. Hoje tem gordura no fígado, famosa, a disipidemia, alterações de colesterol, diabetes, pressão alta, alterações psicológicas, psiquiátricas, alterações ginecológicas. Todas essas patologias, elas estão relacionadas à obesidade e se agravam com a obesidade. Entendi. Então, é isso. Pacientes que chegam com um excesso de peso de 25 a 35, ele pode realizar o balão gás, ou o sleeve endoscópico. E aquele paciente acima de 35, que queira realizar a cirurgia bariátrica, ele pode realizar. Pode realizar já. Existe risco para esses tratamentos? Mas é, todo procedimento cirúrgico tem um risco. Então, por isso que nós realizamos todo o pré-operatório, conforme com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. O paciente passa em vários especialistas, endocrinologista, pneumologista, cardiologista, nutricionista e psicólogo. Tendo essas cartas de aptidão, nós solicitamos a cirurgia pelo plano, se tiver ou particular, e a avaliação do anestesista. Porque eu falei, com o advento da tecnologia, hoje nós realizamos o procedimento por videolaproscopia. São apenas 4 furos na barriga, fizemos toda a alteração anatômica desse paciente para ajudar na sua perda de peso. É uma cirurgia que hoje, para você ter uma ideia, nós demoramos em torno de um sleeve, que só mexe no estômago em torno de 40 minutos a meia hora. E uma bariátrica, o bypass, um pouco mais complexo, em torno de uma hora. Legal, legal. E agora que é o futuro, que eu falo que não é o futuro, é o presente, já temos vários aparelhos desse aqui na região, com o qual eu sou conveniado, que é a cirurgia robótica. Hoje nós conseguimos realizar por robô. Que é uma forma assim, o que difere? Os furos são o mesmo. Só que o robô te dá uma forma mais fina de realizar o procedimento e acessar lugares que onde, com a câmera, com a mão humana, fica mais difícil. Fica mais difícil. Legal. A gente falou um pouquinho dos riscos, mas com certeza tem muitos benefícios para esses pacientes que são ápices da cirurgia bariátrica. Como que isso funciona? Mas é, o principal benefício que o paciente vem atrás é a perda de peso. Você vai ver uma perda de peso muito mais acentuada do que relacionada ao paciente que coloca o balão e que faz uso com o medicamento. Lembrando sempre, com a dieta e exercícios que eu sempre preconizo para esses pacientes. Eles nunca vão sair desse padrão? Não, nunca. Nem pós-cirurgia? Nem pós-cirurgia. Eu falo para eles, né? Eu falo assim, eu... As falas, doutor, mas isso é magro. Eu vejo você postando, final de semana, fazendo, comendo. Gente, eu sou um ser humano igual a vocês. Só que, o que eu falo para vocês? A gente brinca em efeito sanfona curta. Durante a semana, regime, exercício, mas final de semana, eu faço meus exageros como qualquer ser humano. Então, eu ganho um, dois quilinhos durante o final de semana e perco durante a semana. Então, eu sempre tenho... Equilibrado. Equilibrado. Se você começa a sempre, ganhando, ganhando e nunca vai perdendo, o que vai acontecer? Obesidade. Não existe aquela conversa, né? Ah, aquele cara, o metabolismo dele é mais rápido. Não, aquele cara é ruim de engordar. Não é conversa. Pode ter certeza que ele gasta muito mais do que ele come ou ele sempre mantém a balança igual a lá. O equilíbrio. Legal. Tá vendo a importância de cuidar da saúde? Doutor, depois que é feito a cirurgia bariátrica, a gente com os benefícios, existe alguma adaptação que o paciente precisa fazer? Como que fica a vida desse paciente? No primeiro mês, esse paciente sofre um pouquinho. Então, nós realizamos o procedimento cirúrgico, nos primeiros 15 dias, ele faz uma dieta líquida. Sim. Só líquida. Depois, entre 15 dias, uma dieta fracionada. Sim. É onde ele vai ver uma perda de peso mais acentuada, porque nós tiramos todas, entre elas, quase todas, a caloria. Restentindo todos a sua refeição. Sim. Depois, começa uma vida normal. Ele começa a se alimentar normal, vai pra uma academia e faz um acompanhamento nutricional. Legal. A gente brinca que a bariátrica, né? Você vê que não tem muitos médicos, porque é um casamento. Sim. Esse paciente te liga direto, não confia, qualquer coisa que se for mexer na barriga e pergunta pra você. Tem que estar com você. E tem que acompanhar o mensal no primeiro ano e o resto da vida, depois, anual, sempre fazendo check-up e ver como estão as vitaminas. Legal. É um cuidado multidisciplinar também, né? Sim. Pós-cirurgia bariátrica, esse cara vai pra nutricionista. Vai pra endocrinologista. 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 Vai pra psicologologo. Não sai dessa equipe. Se qualquer coisa tiver algum problema, aquele paciente que é... Muitos cardiologistas me mandam, porque o cara é obeso e pertenço, opera, que você vai tirar a hipotensão e sai. E aí depois acompanha, põe as aves do cardiologistas, é isso. Ô, doutor, existe um limite pra pessoa perder peso? Fez a cirurgia bariátrica, olha, você vai perder até 30 quilos, você não consegue mais do que 30. Existe isso ou não? Eu uso, de acordo com o IMC, eu uso de acordo com o valor da altura. Eu falo com meus pacientes, ah, doutor, por que você fala muito nos seus isters e na marca digital seu de altura? Porque se você pegar o IMC, se você tem 1,80m, a sua altura é entre 80 e 81. 90, 90, 91. Então, aquele paciente chega comigo, um exemplo. Ele tem 110 quilos, um metro e 70, o peso ideal dele é 70 quilos. Sim. Então, sempre coloca a meta 70 quilos. Você trabalha o peso ideal dentro da cirurgia. Trabalha o peso ideal. Qual que é a miomia depois que ele atingir? Os pacientes têm um leve regan. Dá uma descaída, é um psicológico pouca bala, mas aí eles acabam voltando e mantém naquela situação. Naquela situação. E já que você citou isso, o que acontece? Existe casos em que o paciente volta a ganhar peso depois da cirurgia bariátrica e aí o que a gente pode fazer? É um caso que muitos pacientes ganham a cirurgia bariátrica. 30, 40% volta a ganhar peso. Principalmente relacionado a quê? A volta do hábito, a sedentaria, a volta do biliscar. O paciente não come volume, mas ele come pouco de má qualidade. É isso que eu falo pra eles. Então, bilisca um pouco aqui, um salgadinho ali, um refrigerante ali. Então, ele volta ao hábito rico em gordura, rico em açúcar, rico em carboidrato, que são alimentos rápidos de digestão, uma saciedade prazerosa, só que ele tem que comer rapidamente, porque não dá uma saciedade duradoura. Então, os pacientes que acabam voltando a não manter o hábito de dieta, exercício, fazendo, eles acabam voltando a engordar. Eles vão voltar a engordar. Ou seja, a cirurgia bariátrica também não é um milagre, né? Não é um milagre. Legal. É uma excelente ferramenta, mas é milagrosa mesmo. Tá certíssimo. Ó, com alguma dúvida sobre obesidade, sobre cirurgia, foi nos comentários aí que a gente vai responder. Doutor, obrigado pela presença. É isso, Bazé, estamos às horas. Precisa falar desse, sobre a obesidade, cirurgia. Sim, é um tema vasto, né? É vasto. Senão eu fico o dia inteiro, foi o Bazé aqui na casa. É isso. Ó, segue o laboratório, arroba laboratório Bazé, nas redes sociais, no YouTube e também pra você ter mais dicas de saúde. Sempre esteja com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau.